Como criar uma campanha para clientes inativos? Basta clicar em Marketing, Campanha Clientes Inativos, Cadastrar Campanha. Os clientes inativos são aqueles que não retornaram ao seu estabelecimento para fazer compra durante o período que você determinou como período de recorrência. Então, a primeira coisa que você deve fazer é definir o nome para essa campanha, selecionar a data em que a campanha precisa ser enviada ao cliente, e agora você precisa definir o período de validade da sua oferta. Então, você seleciona a data inicial e a data final dessa campanha. A próxima opção é você colocar qual valor de desconto o seu cliente, que for utilizar o voucher da campanha que você vai enviar, vai receber. Você pode colocar tanto a porcentagem da compra, quanto um valor em reais. Posterior, você escreve o e-mail que será enviado para esse cliente, como por exemplo, preparamos o incrível desconto para você. Você define o texto desse e-mail e clica em Gerar Cupom. Defina também o regulamento para a utilização desse voucher. E pronto! Basta você salvar e a campanha será enviada para o seu cliente. E aí E aí Obrigado.